Você pediu, a gente fez! Vitor do BBB Reencontra Guilherme! Dê seu like, inscreva-se, ative as notificações, clique no apoia-se e divirta-se! Pensei que você não viria... Eu tô assim, tipo, nervoso. Vitor, vai ser rápido, eu só vim buscar o colar. Aquele escapulário é meu, eu só deixei com a Gabi. Então, assim, eu sei que você, tipo, preferia ela, mas em algum momento do jogo eu fui e falaria tudo. Vitor, o colar, eu só vim buscar o meu colar. Então, assim, é sobre isso que eu queria conversar com você, porque, tipo, a questão da propriedade... Vitor, você não vai fazer isso comigo, você me prometeu, eu vim aqui, você me entregava o colar, eu ia embora. Gui, tipo, eu não entendo se esse é o prazer sádico em me magoar. Assim, esse escapulário é tudo que me restou de você. Tipo, nós somos responsáveis pelas pessoas que nós cativamos. Dá esse colar? Cara, eu não quero discutir com você, mano. Olha, olha, eu não desprezo o valor simbólico pra você, mas hoje, tipo, pra mim, ele é muito maior. Aquilo que rolou até a gente foi, assim, tipo, muito intenso. O Brasil, viu? Eu mesmo ganhei um anel de prata da minha mãe, que pra mim tem, tipo, gente, assim, um valor gigante, coisa e tal. Eu não quero saber da sua mãe, eu não tenho nada a ver com a sua mãe. Tem, tem a ver, porque, assim, tipo, eu saí do ventre dela e me julgava assexual até te conhecer. Quer dizer, teve uns cruxezinhos, coisa e tal. Vitor, Vitor! Tudo bem, tudo bem, meu amor, é tipo, entrega. Assim, se te faz feliz me magoar, você pode. Não, não, eu não quero te magoar, eu falei pelo telefone, eu quero o meu escapulário e você me diz, me encontra no restaurante que eu te entrego. Eu posso explicar? Só explicar. Vai. Então, assim, o anel cano da minha mãe... Vitor! Tá, 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 eu vou ser rápido. Eu fico com o golar e, assim, eu te dou o meu anel. Eu vou arrancar a escolar de você. Bate, bate, os garçons tão vendo, os garçons tão vendo! Ah, Vitor, esquece. Gente, que loucura, tipo, o escapulário é super importante pra ele e ele deixa comigo. Ai, que sonho, ainda tenho esperança. Ana Maria, não tem como eu trabalhar hoje, roubaram o boneco. Roubaram o boneco, Tom? Não tem como fazer o programa sem o louro. Assim, eu sei que você me zoou e tal, mas, tipo, eu percebi que era coisa do programa, o jeito que você olhou pra mim. É sim, Vitor Hugo, eu tô apaixonado por você. Então, isso tudo é novo pra mim, porque eu sou assexual. E tô passando, assim, tipo, por um turbilhão de emoções. Com aquela coisa mal resolvida do Guilherme, que me queria, mas depois, tipo, já não me queria. Ele tinha a Gabi, que, assim, interferiu na dinâmica, e você tem a Ana. Então, eu acho que, pra, tipo, começar uma relação saudável, onde eu me sinto confortável, a gente vai ter, assim, que combinar algumas regras. Inclusive, assim... Ô, ô, louro? Qual? Ô, Daniel? O louro José? Não, não tá comigo. Claro que não. Câmera de segurança? Não! Escondido debaixo da minha camisa, o volume era o meu casaco. Escondido porque... Não, assim, não combinava com a cor da minha camisa. Alô? Alô? Aí, tipo, você aqui do meu lado podia ter gritado, pedido socorro. Você me ama. Você me ama.